Kamala Harris está lentamente a tentar separar-se daquilo que ficou conhecido como Bidenomics. Ontem, em New Hampshire, casa de quatro preciosos votos eleitorais, Harris quis aparecer como uma opção renovada e não como uma espécie de segundo mandato de Joe Biden. O problema para Kamala Harris são a subida dos preços do supermercado e a inflação e isso não é tema fácil. Temos connosco Daniela Melo, é luso-americana, é professora de ciência política na Universidade de Boston. Bem-vinda, obrigada por estar connosco no América Dividida. A economia é o calcanhar de Aquiles de Kamala Harris? Olá, boa tarde. A economia é um dos desafios. Não sei se será o calcanhar de Aquiles, mas é definitivamente um dos desafios. O calcanhar de Aquiles talvez seja a questão da imigração, que é uma questão que realmente pesa muito com o eleitorado americano e que este ano é realmente uma das bandeiras do Partido Republicano e que o Partido Republicano liga, o Partido Republicano, quando digo isto, é a campanha de Trump, claramente. A campanha de Trump liga a imigração diretamente à subida ou uma subida na criminalidade. Digo uma subida porque os números que Donald Trump tem apontado não são números reais de subida na criminalidade, sobretudo nas zonas urbanas. Na verdade o que temos visto é uma queda. Mas ele tem ligado a imigração à criminalidade e à subida no custo de vida. Portanto, do lado do Partido Republicano temos essa ligação. Voltando a Kamala Harris, ela percebe que a inflação é um problema bastante sério para a sua campanha, porque voltando aqui à ideia do Bidenomics, a economia com Biden mostrou avanços extremamente positivos e a inflação tem vindo a abrandar e o emprego manteve-se em alta, mas a inflação realmente afetou todos os americanos, mas sobretudo os americanos da classe média baixa e da chamada classe trabalhadora. Sentem que a sua vida não melhorou, pelo contrário, o seu custo de vida subiu de tal maneira. Os salários não conseguiram acompanhar nessa subida e esse é, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante para os eleitores neste, para os eleitores em geral nos Estados Unidos, tanto os de direita como os de esquerda, o fator mais importante. Portanto, é o fator em que, é a área em que Kamala Harris se tem centrado cada vez mais à medida que vai mostrando ao país parte da sua agenda económica e também vemos aqui no desenhar desta nova agenda económica, aí está esta preocupação em responder à subida do custo de vida da classe média, mas Harris, e ontem ela deixou isso bem marcado, quer mostrar também que tem abertura às pequenas empresas, ou seja, que quer ajudar as pequenas empresas a lançarem-se, a terem benefícios económicos que lhes permitam realmente continuar a dinamizar a economia. Portanto, vemos aqui várias áreas que são realmente, que podem ter realmente um impacto muito forte no eleitorado, tanto à esquerda como à direita, porque há um consenso no eleitorado de que, embora a economia tenha crescido, a maioria dos americanos continuam a sentir na carteira que as coisas não estão muito bem. Ontem houve medidas anunciadas para os pequenos negócios e para as pequenas empresas, como dizia a Daniela, para a criação até do próprio emprego. São medidas, então, que vão ao encontro do que pede o eleitorado? Sem dúvida alguma, ou seja, aqui, Kamala Harris também está a tentar uma estratégia que vai roubar, entre aspas, algumas ideias que sempre estiveram mais à direita, digamos assim. Este apoio às pequenas e médias empresas nos Estados Unidos sempre foi uma das bandeiras do Partido Republicano. Aliás, o Partido Republicano abraçava tanto esta ideia que se tornou basicamente uma ideia associada ao movimento conservador nos Estados Unidos e vemos aqui realmente Kamala Harris, ao mesmo tempo, pegarem políticas económicas progressistas, tipo apoios aos pais e às famílias quando têm filhos, sobretudo filhos na escola, filhos na creche. Esse tipo de apoio quase não existe nos Estados Unidos e são muito necessários, porque esses são custos muito altos. E vemos depois ela a pegar também aqui em medidas mais associadas à direita, como a ajuda às empresas. Mas vemos aqui que ela, por um lado, critica a política de Donald Trump de querer baixar os impostos às grandes corporações ainda mais do que já fez no primeiro mandato, mas vira-se, sobretudo, para as pequenas empresas, o que os americanos chamam de mom and pop shop, não é? A família que gera um negócio, que emprega poucas pessoas, não é? Ou seja, há toda aqui uma mensagem quase subliminal, não é? Sobre justiça social também, através da justiça económica. Ontem, curioso que uma das partes do discurso apontava para o fim dos obstáculos burocráticos. Isto é um problema, enfim, sentido no dia-a-dia. Portanto, está mesmo a falar para as pessoas e não, enfim, economia do ponto de vista macro ou teórico. Exatamente, este foco na microeconomia, porque é aí que realmente as pessoas sentem, e a questão, este efeito psicológico também da inflação, não é? É aí que as pessoas sentem que realmente a sua vida, em vez de melhorar, piorou. Portanto, um dos problemas que Biden teve, quando ainda estava em campanha, era realmente comunicar que, ao mesmo tempo, teve um êxito tremendo do ponto de vista económico, mas que as pessoas, no seu dia-a-dia, sentiam que a sua vida não estava a melhorar. Muito pelo contrário, não é? Que estavam a ter muita dificuldade em pagar escola, em pagar seguros de saúde, em fazer frente a estes custos que são todos privados nos Estados Unidos e que as pessoas têm que pagar do próprio volto. E Harris tem, claramente, aprendeu essa lição, não é? E tem focado, sobretudo, nessa área da microeconomia. O imposto sobre os mais ricos também foi um tema abordado ontem. Harris abandonou a ideia de taxar aqueles que ganham mais de um milhão de dólares com 39,6%, que era uma taxa defendida por Biden, para 28%. Ainda assim, é uma subida em relação aos 20% a que são taxados atualmente. A ideia aqui é mostrar que não é refém das ideias de Biden, uma forma de rejeitar a acusação de Donald Trump de que é herdeira de um legado económico que fracassou. Eu diria que isso é parte da estratégia da campanha de Harris. Ter ideias e lançar números e lançar políticas específicas económicas que vão de encontro àquilo que ela está a defender também, como eu dizia, como justiça económica, como justiça social, através da economia. E sim, ela tem aqui uma dificuldade clara, não é? Que é, ao mesmo tempo, ela quer colar-se a alguns dos sucessos da economia de Biden, mas utilizar esses sucessos de forma muito estratégica. Portanto, por exemplo, ao falar com os sindicatos, foi buscar Biden para ajudá-la a falar com os sindicatos, não é? Porque Biden realmente conseguia falar muito bem com esse público, mas duvido que vá buscar Biden para falar sobre inflação, não é? Portanto, há aqui uma estratégia tanto de usar Biden quando é necessário, não é? Mas de se afastar e também de se promover como uma candidata que também tem um pensamento próprio e uma estratégia económica própria. Há aqui também, enfim, a ideia de que pode agradar, nomeadamente, aos doadores da campanha, neste tipo de produção de taxa. Sim, a maioria, bem, os grandes financiadores da campanha, honestamente, não serão afetados por isso, é pessoas que ganham muito mais de um milhão de dólares por ano. A estratégia aqui é aquela classe média alta, que realmente se pode sentir mais afetada diretamente, porque realmente faz uma diferença muito grande quando se ganha um milhão de dólares, traz menos de 20% ou quase menos de 30% para casa, não é? Portanto, eu diria que é esse o alvo principal, não tanto os financiadores em geral. Há uma medida também que foi anunciada ontem, que é o fim do imposto sobre as gorjetas. Isto na economia norte-americana é importante, não é? Não, é assim. A economia norte-americana tem certas coisas que são interessantes, sobretudo vistas do ponto de vista europeu, porque nós fazemos as coisas de uma maneira muito diferente. Sobretudo na indústria da restauração, a questão da gorjeta é muito importante, porque há uma lei nos Estados Unidos que permite à restauração pagar abaixo do salário mínimo aos empregados que servem à mesa, por exemplo, nos cafés, nos restaurantes e por aí fora. E então, o que é que acabou por acontecer? Ao longo dos anos, não é? Esse salário que, na verdade, às vezes chega a ser o salário mínimo a nível federal nos Estados Unidos é acima de 7 dólares, 7 dólares e qualquer coisa à hora, mas uma pessoa na restauração pode ganhar 2 à hora. Ou seja, é uma diferença enorme que acaba por ser, só acaba por ser rentável com a gorjeta. Aqui a estratégia é apelar, sobretudo, ao eleitorado de um dos Estados-chave, o Nevada. Embora esta questão da gorjeta seja uma questão que, obviamente, teria um efeito a nível nacional para todas as pessoas que trabalham neste tipo de indústria e que estão, enfim, que trabalham no contexto que eu estava a explicar, mas aqui é no Estado de Nevada, onde realmente há uma grande porcentagem das pessoas para as quais a maior parte do salário realmente vem das gorjetas e este é um ponto muito importante que pode virar o Estado de Nevada e por isso é que temos tanto a campanha de Donald Trump como a campanha de Kamala Harris a promoverem exatamente a mesma política. Aliás, Trump diz que Harris está a copiar uma medida da sua campanha. Jade Vance acusou a Harris de não aplicar as medidas que agora anuncia já neste momento, uma vez que é vice-presidente. Como é que Kamala Harris vai conseguir responder a isto, nomeadamente até no debate? Tem sido uma linha de ataque constante nas últimas duas semanas, tanto de Jade Vance como Donald Trump, mas de Jade Vance é realmente o que tem articulado mais esta mensagem, mas será realmente interessante ver como é que ela lida com esta resposta. Em geral, não é? Ela, aí está, tem de ter uma resposta que ao mesmo tempo diga sim, eu tinha responsabilidades, mas não, não eram estas as minhas responsabilidades. Portanto, ela tem circulado muito às vitórias não é, e da administração Biden, e tem tentado mostrar que realmente fazia parte das decisões principais, sobretudo nas questões de política externa também. Mas, é assim, é bastante claro para o eleitorado americano que, por mais que se tente a colagem, não é? E por mais que Harris tente também ter crédito, não é? Ou receber crédito pelas vitórias do ponto de vista da economia. Eu diria que a maior parte do eleitorado percebe que realmente o vice-presidente não toma decisões sobre a economia. Portanto, essa colagem poderá ser feita, mas não é uma colagem fácil. Ou seja, Harris não pode simplesmente chegar à Casa Branca e dizer ao presidente, não gosto da tua política de impostos, vamos mudá-la. Não funciona dessa maneira. E o próprio presidente não consegue articular essa política sozinho. Ou seja, o Congresso tem um papel muito importante constitucional nos planos económicos. O presidente e o partido do presidente, obviamente, tem um papel muito forte, mas, ao fim de dia, é o Congresso que acaba por decidir se aceita ou não esse tipo de... as políticas económicas. Portanto, acho que ela que conseguirá articular esta mensagem, talvez muito mais eloquente do que eu fico agora. Mas, basicamente, é essa a mensagem principal. Obviamente que... Sim. Já que falávamos do papel do vice-presidente, leva-me aos papéis dos vice-candidatos. Porque tanto o J.D. Vance como o Tim Woltz, cada um à sua forma, parecem não ter sido a melhor escolha. Será que vamos perceber qual é a verdadeira importância de um vice-candidato nestas eleições? É possível. Eu penso que, nesta eleição, o debate dos vice-candidatos será mais importante do que tem sido historicamente. Não só pelo perfil amplificado e elevado de ambos estes candidatos, mas também porque não temos a certeza de que haverá outro debate entre Harris e Trump. Aliás, o mais provável é que o debate da semana que vem seja o único debate entre os dois, o único confronto entre os dois. Portanto, o que é que resta entre terça-feira e o dia da eleição? O dia 1 de outubro e o debate entre os vice-candidatos. E tudo isso pode trazer por uma atenção ainda mais redobrada à mensagem e à capacidade destes dois indivíduos de defenderem as mensagens das suas campanhas junto ao público americano, porque, em facto, terão o último megafone, digamos assim, é potencialmente este debate entre os dois. Como dizia, ambos os candidatos, obviamente, têm pontos fortes e pontos mais fracos. Eu diria que a escolha de Vence tem sido mais problemática do que a escolha de Tim Walton para Kamala Harris, porque realmente Tim Vence, agora já, desculpa, J.D. Vence, J.D. Vence já não tem conseguido adicionar eleitorado à campanha de Donald Trump. Mas J.D. Vence é bom no debate, é bom no confronto, portanto, ele ainda tem tempo para tentar mudar isso e tem sido um porta-voz muito importante para a campanha nas televisões americanas. Por exemplo, logo a seguir à entrevista de Harris e de Tim Walton na semana passada. Na manhã seguinte foi J.D. Vence que apareceu também na CNN para basicamente fazer um contraste, não é? E falar pela administração e defender a administração em relação ao que foi dito na entrevista pelos democratas. Portanto, sim, eu diria que ambos estes candidatos estão fortes, que dá um debate seguramente muito interessante e pode ter um peso muito maior nestas eleições do que teve no passado. Mas também, e termino aqui com este ponto sobre os vices, eu diria que se Donald Trump tivesse percebido que Biden realmente ia sair da corrida... Teria escolhido o vice-presidente diferente. Bem, não sei se seria uma Mickey Haley, mas talvez o Marco Rubio da Flórida, uma pessoa que tivesse um apelo mais nacional. Mas a escolha de J.D. Vence se mostra realmente o que era o zeitgeist daquela semana da Convenção Republicana, em que Donald Trump realmente estava numa posição tão forte em relação a Biden que a vitória já parecia inevitável. Sim, sim. Daniela Melo, muito obrigada por ter estado connosco nesta América Dividida. Como sempre, o programa termina com uma escolha musical da autoria de Nelson Ferreira. O fantasma da interferência russa nas eleições norte-americanas volta a estar na ordem do dia. Ontem, numa ação conjunta, o Departamento de Estado, de Justiça e do Tesouro anunciaram acusações e sanções económicas contra executivos dos média-russos e contra o canal estatal russo RT. Segundo a acusação, o canal RT terá pago 10 milhões de dólares a uma empresa do Tennessee para criar e distribuir conteúdo às audiências norte-americanas que escondem mensagens de Moscovo, bem como uma narrativa baseada em notícias falsas. O objetivo, segundo o procurador-geral Merrick Garland, passa por assegurar que a Rússia influencia o resultado das eleições de novembro, elegendo o candidato que mais serve os seus próprios interesses e, para isso, terá mesmo recrutado uma série de influencers para disseminar a sua propaganda. Para além do canal RT e dos seus principais executivos, as sanções agora anunciadas incidem ainda sobre cinco subsidiárias deste canal e ordena o fecho de 32 sites que eram até aqui responsáveis pela divulgação de muito deste conteúdo. Entretanto, numa notícia revelada há algumas horas, surpreendentemente ou não, Vladimir Putin anunciou durante uma entrevista o seu apoio a Kamala Harris. Everybody Wants to Rule the World. Patty Smith, 2007, Estados Unidos da América. There's no turning back, even while we sleep. We will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to rule the world. We'll be right back to you. So glad we're here. 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 So glad we A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL